O Espírito de Deus criou, o que sentia, a nossa voz, tudo se formou. Ele nos falou, então, tudo apareceu, foi assim que eu busqueiou. No princípio, meu Deus, sempre a terra, e até a esta forma, que vazia. E havia Deus sobre a paz, que havia. E o Espírito de Deus, que morria sobre a paz, que atava, e dite em Deus, haja o melhor. E o Espírito de Deus, que morria sobre a paz, que havia. E o Espírito de Deus, que morria sobre a paz, que havia. No princípio, meu Deus, sempre a terra, e Deus chamou a luz de dia. E a terra chamou o Deus, que foi a paz, que morria um dia. No princípio, meu Deus, sempre a terra, e houve luz, a rio, o sábado, a terra, e todas as mulheres da terra foram criadas em um pedido. E o Espírito de Deus, que morria um dia, e o Espírito de Deus, que morria um dia, e todas as mulheres da terra foram criadas em um pedido. E o Espírito de Deus, que morria um dia, e todas as mulheres da terra foram criadas em um pedido. Tudo era tão bom, sempre foi melhor, foi o sétimo dia, o dia do descanso. Quanta maravilha que ele ensinou, para a razão humana que ele me joguei que me engendou. Não pode imaginar, não tem onde achou, eu não sou bem linda, pois eu não estou criadas em um pedido. De todo mundo, em todo mundo, na terra, e o Espírito de Deus, que morria um dia, e o Espírito de Deus, que morria um dia, e o Espírito de Deus. Nosso Senhor Deus te para que Deus nos levou, para que Deus nos levou. Deus te abençoe a sua vida, e você me despedir, e você me despedir, e você me despedir, e você me despedir. Nosso Deus é lindo, lindo, muito lindo!